Muito bom dia pra você, Sardenberg. Milton, bom dia, ouvintes. Bom, Sardenberg, ontem a gente já havia conversado aqui sobre medidas que o governo Temer pretende adotar no ponto de vista da economia, até pra tentar ver se ameniza aí a crise política. É. O ministro Meirelles tem lá o seu plano, o que você acha dele? É, o que mudou de ontem pra hoje é que o ministro Meirelles e também o presidente do Banco Central vieram a público pra falar das medidas que eles estão trabalhando, estão pensando. E o primeiro ponto a esclarecer, Milton, é o seguinte, o governo federal, assim como os governos estaduais, nós estamos falando do governo federal, Ministério da Fazenda, Banco Central, Ministério do Planejamento, estão a todo momento estudando medidas, estudando medidas para aperfeiçoar a economia ou para, como a gente viu nas delações, medidas para ajudar este ou aquele setor. Esperemos que nós estejamos agora na área, no momento, de medidas sem negociação espúria para, enfim, simplificar a economia, trazer mudanças que facilitem a atividade econômica. Há alguns pontos em particular que são muito importantes. Um é a taxa de juros muito elevada, muito elevada, e o próprio presidente do Banco Central disse ontem que a taxa de juros, a inflação menor permite redução da taxa de juros, e ontem teve uma reclamação do ministro Meirelles, dizendo aos bancos que se o Banco Central está reduzindo os juros, os bancos também deveriam fazer isso, né, porque os bancos centrais compram o dinheiro pagando a taxa de juros do Banco Central. Então, se cai a taxa de juros do Banco Central, cai a taxa de juros que os bancos pagam para pegar o dinheiro. Então, deveria cair também a taxa que eles cobram quando emprestam o dinheiro. Um recado, né, e o próprio Meirelles, o próprio presidente do Banco Central, disse que o banco está estudando, é saber por que os tais spreads no Brasil continuam tão altos, né, quer dizer, e o spread é a diferença entre quanto o banco paga na captação e quanto ele cobra quando ele empresta dinheiro. E se esse spread é muito alto no Brasil, é muito alto há muitos anos, tem muitos estudos para tentar destravar isso, e eu acho que os melhores estudos foram feitos justamente pelo Irem Modify, a primeira vez que ele era do Banco Central e depois quando ele já estava fora. Então, é um estudos... Agora, não se trata de medidas que você possa obter, esperar resultado de ontem para hoje. Não é isso. São medidas, como disse o próprio Irem Modify, são medidas estruturais. E o ministro da Fazenda, Meirelles, falou em coisas parecidas. Ele falou em uma série de medidas que chamou de microeconômicas, que são medidas importantes para destravar a economia, né. Por exemplo, algumas mudanças trabalhistas que possam ser feitas imediatamente. Eu sei, por exemplo, a gente tem informação que o governo está efetivamente empenhado em fazer uma reforma trabalhista forte, né, de profundidade, que torne aquela regra que permita que as negociações entre trabalhadores e empresas sejam... produzem feitos. Hoje, nós estamos cheios de casos em que a empresa e os trabalhadores negociam, por exemplo, algumas regras para evitar demissões, algumas regras para evitar corte de salário e tal. E o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, simplesmente condena porque diz que a legislação não permite. Sistemas de folga, por exemplo, que empresas tentam obter e que não tentam fazer com acordo e não conseguem porque a lei impõe outras regras. Então, há uma proposta de reforma trabalhista forte andando e talvez existam algumas medidas para serem tomadas imediatamente, como, por exemplo, é uma das que estão sendo estudadas, agora, sobretudo, em final de ano, que permite que as empresas façam contratação avulsa, o que eles chamam de contrato intermitente. Quer dizer, pessoa que trabalha um dia sim, no outro não, trabalha tantas horas hoje, tantas horas da manhã e tal, estabelecer algumas regras desse tipo. Enfim, há medidas sendo estudadas. E a outra coisa mesmo que nós já falamos aqui algumas vezes é que tem um problema de dívida na economia brasileira. tanto as empresas quanto as pessoas, as famílias, estão muito endividadas. Então, precisa, seria inteligente, colocar algumas medidas que facilitassem essa negociação de dívida. Agora, o que não pode é achar que também isso é milagroso, que o governo vai chegar lá e vai abater a dívida, vai abater a dívida e todo mundo vai sair tomando dívida nova. Porque o governo também precisa do dinheiro. Por exemplo, o BNDES. Exatamente. O governo também precisa do dinheiro, também está precisando cobrir o seu déficit. E se você, se de repente as famílias que estavam endividadas, apertadas, com renda em queda, se você, por exemplo, abater a dívida das famílias, digamos mais ou menos de graça, o que vai acontecer? Essas famílias não vão voltar a gastar, porque estão numa situação estruturalmente difícil. Então, o ponto é o seguinte, há medidas para você tomar, para dar uma aliviada no ambiente econômico? Existem. São as tais medidas microeconômicas que mexem aqui, mexem num ponto da lei trabalhista, mexem num detalhe do endividamento das empresas e das famílias. O BNDES, por exemplo, já está aumentando os seus empréstimos para micro e pequenas empresas e tal. Então, são essas coisas todas que podem ser feitas. Mas que eu diria que são, assim, coisas normais dentro do governo. É o que o governo faz ali no dia a dia. O que aconteceu, o que está acontecendo, é que bateu o desespero uma boa parte dos políticos, muitos deles dentro do governo. E aí, nessa hora, começam a surgir fórmulas mágicas. Exatamente. Ou se pedir por fórmulas mágicas que uma equipe econômica mais séria não vai ter. Exatamente. Não vai tomar. Exoporto. Aí fico querendo aprovar uma medida aí que, por exemplo, tem a medida que tem aí. As empresas que estão entrutadas, ou na Lava Jato ou com uma dívida impagável e tal. Essas empresas podem ser vendidas. Você pode vender a operação dessas empresas. Entende? Então, tem lá uma empresa que está operando uma coisa qualquer. Um aeroporto. Está cheio de dívida. Pode ser um esquema em que uma outra empresa, uma terceira empresa, compre a operação. Não a empresa. Porque se ela, aí fica essa lei brasileira bem atrapalhada, se você compra a operação, você acaba levando a dívida. Dívida e a dívida trabalhista. E aí não adianta nada. O produto é caro, não vão querer comprar. Os caras não vão querer comprar. Então, você veja aqui. Esse é o ponto que você colocou. Na situação que se encontra, os políticos começam a querer soluções miraculosas. Que não existem. Que se forem aplicadas, como o Dilma aplicou, dão prejuízo maior do que resultados melhores. Tá bom, Sr. Jardim. Então, o resumo da ópera, mais uma vez, meu Deus, é o seguinte. Não é a economia que está atrapalhando a política. É a política que está atrapalhando uma boa política econômica. Porque a solução tem que ser política. Uma reforma ministerial, a caída do pessoal da Lava Jato, fazer uma mudança. Aí sim, na política, o problema político tem que ter uma resposta política. Tá bom. Obrigado, Sardenberg. Até mais. Até mais.